Ubuntu é Gnome, Gnome é Ubuntu, ponto e acabou? Não, pera! Tem opções aí do Ubuntu com interfaces gráficas diferentes. Fala, pinguim! Raquelino de Sinário! O que? Você não é um pinguim ainda? Para tudo agora! Se inscreve aí no canal nesse momento. Agora! Já! Senão você vai ficar por fora do que eu fizer aqui no canal. Então, para receber notificação sempre que eu fizer um vídeo novo, se inscreve aí. Ah, entra no grupo de postagem do Telegram também, que aí você recebe notificação sempre que eu fizer um vídeo novo, matéria no blog, um HikerCast. Tem um HikerLinux no Instagram também, eu sempre posto alguma coisa por lá. E tem no Twitter também. Bom, o Ubuntu era muito conhecido antes por ser um sistema perfeito para ressuscitar máquinas antigas com hardware mais modesto, o famoso PC da Xuxa. Mas ele mudou do LXDE, da interface LXDE, para LXQT, trazendo um pouquinho mais de blue, um pouquinho mais de beleza para esse desktop do Ubuntu. Se você quer saber um pouquinho mais do que é um Ubuntu Flavo, o sabor do Ubuntu, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando a respeito. Esse vídeo vai seguir na parte final. Mas, voltando aqui, eu vou te mostrar hoje como está o Ubuntu 2204 LTS. E, será que vale a pena utilizar o Ubuntu? Será que não vale mais a pena? Então, vem aqui conferir comigo. Ah, e esse vídeo, ele se torna possível graças ao Hosting, essa empresa que está aí no mercado desde 2004, fornecendo a criação de sites sem as amarras do PHP, MySQL, Cpanion. E, caso você tenha um site ou uma loja hospedado no WordPress, existe um plugin de cache do Lightspeed que vai melhorar muito a velocidade de carregamento. Impedindo que um cliente deixe aí o seu site, sua loja, por lentidão, né? Que isso seria muito chato. Ah, e com o cupom Hiker, você tem desconto em qualquer compra lá pela Hosting. O link vai estar na descrição do vídeo e um comentário fixado. Então, aproveite e venha para o lado Hosting da Força. Então, agora, vem aqui e dá uma olhada no LUBuntu 2204 LTS. Bom, diferente das outras versões do Ubuntu, Ubuntu Gnome, por exemplo, o Ubuntu não traz o YubiKiri como instalador, ele traz o Calamares, né? Que já é conhecido por muitos aí que já utilizam Linux há algum tempo e até preferido por muitos aí. Apesar que o YubiKiri vai ganhar uma versão aí, na verdade, ele será baseado em Rust e tal. E talvez isso traga um design diferente, entre outras coisas. Bom, aqui tem a parte de login do LUBuntu, né? É bem simples aqui. Essa área aqui do... Eu acho que é o LightDM aqui. Então, deixa eu logar aqui. E aqui temos a área de trabalho do LXQT e do LUBuntu. Aqui o símbolozinho, né? Do beija-flor aí, que é o símbolo do LUBuntu. Nós temos aqui um papel de parede que eu já vi em algum lugar antes. Foi no Vivaldi. O Vivaldi traz esse tema, essa água-viva aqui, essa foto como tema, né? Temos aqui no canto de cá um calendáriozinho simples do LXQT. Temos aqui interface de rede. Temos aqui a parte... Uma parte que vai copiar, né? O que você está fazendo. A área de trabalho. Temos aqui a parte do volume. E aqui HD, SSD, pendrive, dispositivos removíveis, né? Temos aqui um botão para exibir a área de trabalho, que vai minimizar tudo. O famoso Super ID, né? Temos aqui o gerenciador de arquivos, o PCMAN FM, né? Em QT. Temos aqui quatro áreas de trabalho já ativas aqui para você poder abrir aplicações e navegar por elas. E temos um menu aqui em lista. E o que pode deixar um pouquinho perdido de início é, por exemplo, se eu quero acessar as preferências, eu venho aqui, eu tenho diversas preferências aqui. E aí eu venho aqui em definições do LXQT. Eu tenho diversas opções, mas se eu quiser ver tudo isso junto, é só clicar aqui em central de configurações do LXQT. Assim como o XFCS separa tudo. E aqui eu tenho tudo junto. Mais fácil de visualizar, né? Um visual um pouquinho diferente. O gestor de janelas aqui, você pode ver que ele é bem simples, né? Ele não tem muito recurso assim, porque ele vem com open box aqui por padrão. Porém, ele tem um outro compositor aqui como opção que eu vou testar ele daqui a pouquinho. Eu vou dar uma olhada aqui na outra opção que ele tem aqui de compositor. É o Compton. É esse aqui, ó. O Compton. Ele é uma opção e eu vou mexer nele daqui a pouquinho para ver como o sistema vai se comportar. Bom, como estamos no Flavor do Ubuntu, clicando aqui em Additional Drives, após digitar a senha, ele vai abrir a parte de instalação de drives, de updates do Ubuntu normal aqui. Então é fácil você ativar a sua NVIDIA, caso você tenha uma, adicionar repositórios, entre outras configurações aqui normal do Ubuntu, pois você está num Flavor oficial. Aí eu tenho um vídeo explicando o que é um Flavor oficial e quais são. Aqui você pode entrar para a parte de atualização, também vai abrir aquela outra partezinha de atualização do Ubuntu, configuração de idiomas. Se não tiver tudo configurado, você pode vir aqui. Monitor também. Se o sistema não obedecer a sua resolução logo de cara, você pode configurar aqui também. É uma configuração simples aqui, né, que você pode mudar. Brilho, temos algumas outras coisas. E aqui em aparência, você pode mexer nas cores do sistema. Caso esse estilo de cor não tenha ele agradado, você pode ir mudando aqui de acordo com o seu gosto. E caso você faça a instalação de outros estilos aí do sistema, que no caso está no Breeze, né, que é muito conhecido aí de quem já usou KDE, você pode mudar aqui para o visual Fusion, Windows. Vamos ver como é que ele fica aqui? Olha, esse é o visual Fusion, esse aqui é o visual Windows, e esse aqui é o padrão, que é o Breeze. Então temos algumas diferenças aí. Aqui em tema de ícones, temos algumas opções aqui também. Ele vem com o E-Papyrus aqui por padrão, mas você pode colocar o Oxygen, você pode colocar o Ubuntu Monodark, e tem mais alguns. E caso você faça a instalação de temas de ícones, você vai poder modificar por aqui também. Aqui em tema do LXQT, temos também o painel vai obedecer de acordo com o que mudarmos aqui. Se eu coloquei esse Frost e eu der um aplicar, ele vai ter uma mudança total no painel, na forma aqui, no contorno dos ícones e tudo mais. E se eu quiser ele Ubuntu, né, por ser um Flávio do Ubuntu, eu clico aqui no Ambience, e ele vai ficar aqui com laranja, com os detalhes aqui bem mais a cara do Ubuntu mesmo. Mas eu vou deixar aqui esse do Ubuntu Arc, que é o que estava antes. Aqui em fonte você pode mudar, aqui tem uma fonte de nome do Ubuntu, né, você pode colocar diversas outras aqui, alterar o tamanho, e aqui em cursor ele só vem aqui com o Breezy Light, ou Breezy. E aqui também você instalando outros temas de mouse, você vai poder mudar por aqui facilmente. efeitos das janelas, aqui que nós temos alguns efeitos, né. Então nós temos aqui opacidade, a gente pode mudar aqui, esmaecimento, e aqui em outro, podemos fazer aqui uma renderização pelo OpenGL, e aqui o sombreamento, se você acha que está pouca sombra, se você quer adicionar alguma coisa, você pode mexer por aqui também. Quanto a programas, o sistema vem aqui em acessórios com o cacau, que por ele ser QT, ele tem alguns apps do KDE, né, que vem nas distribuições que traz o KDE, que funciona muito bem. Então nós temos aqui o Vim, aqui no lugar não é o Nano, mas ele deve trazer o Nano no terminal também, normalmente é por aí, né. Normalmente as distribuições trazem, aqui o Compton, já já eu vou mexer aqui, porque se eu mexer agora, não sei se o sistema vai quebrar. Temos aqui um app de notações, temos aqui o X-Compositor, deixa eu ver do que se trata esse app. Bom, cliquei e ele não abriu, né. Em escritório temos a suíte do Library Office, temos um visualizador aqui de PDF, temos aqui em gráficos. Também alguns apps de visualização do QT, temos um do Library Office, temos aqui um programa para tirar print screen, aqui em internet ele vem com Firefox, vem com cliente de IRC, vem com aqui o app de configuração do Bluetooth, o transmission aí para torrent, em jogos aqui ele vem com um joguinho aí de QT, né, em QT. Em multimídia, ele traz aqui o seu áudio, né, então ele não vem com o Pupil Wire ainda, e vem com o VLC já instalado. Aqui em sistema, temos o H-TOP, temos aqui o QT terminal suspenso, que é, ele vem aqui por cima, né, e eu posso acionar ele também com a tecla F12. Aqui eu consigo acionar facilmente. Deixa eu já olhar aqui o consumo de RAM. Bom, ele está consumindo 497 MB, aqui dos 4 GB que eu direcionei. Então, está um consumo razoável, né. E se eu for olhar aqui o consumo de recursos, eu consigo ver aqui o sistema em D, eu consigo ver o que no sistema está consumindo mais recursos e tal. Pronto, deixa eu sair daqui. Voltando aqui, eu estava aqui em sistema, né, temos aqui um criador de disco, né, deve ser de pendrive botar, ah, não, é de CD, criador de CD aqui, outro app do Bluetooth se estendendo por aqui, na verdade aquele app está presente aqui também, e temos um gestor de processos aqui em QT, o monitor do sistema, né, o que eu acabei de fazer ali pelo top, dá para fazer por aqui, ó, e aqui nós temos o tempo de que eu liguei a máquina, memória, CPU e os processos rodando, né, é o que está ali no top, está aqui também. Aqui eu encerrei em sistema, aqui em preferências, temos algumas configurações aqui, drives, aquelas configurações que estão aqui, né, estão aqui também, impressores e tudo mais, softwares e updates, efeitos aqui acerca do LXQT, ele já está na versão 1.0, já passou da versão estável, mas o Lubuntu trouxe aqui na versão 0.17.0, talvez porque eles viram a necessidade de trazer um ambiente mais estável, né, porque é uma LTS. No LXQT não seria possível ser um projeto Razor, QT e seus colaboradores, aí tem aqui os autores e tal. Bom, voltando aqui em preferências, então, né, vindo aqui nós temos tudo isso aqui solto, mais isso aqui, e se eu quiser, é só clicar aqui que eu tenho acesso a toda essa parte aqui junta. Aqui estilo KDE, né, isso aqui ficou dessa forma, enquanto eu não vim aqui, cliquei aqui de novo. Isso aqui é o básico do Lubuntu. Bom, o Lubuntu sempre foi conhecido quando trazia a interface LXDA por ser um ambiente aí que sempre trouxe uma interface leve para quem quer consumir poucos recursos e tudo, tem um hardware mais fraco. Bom, ele, pelo que a gente viu ali, não está consumindo tão pouco recurso assim, tem distribuições que consomem menos, como a Bode Linux, Linux Lite e tal, mas agora eu quero ver esse compositor aqui em funcionamento. Vamos ver como o sistema vai se comportar com o Compton. Vamos ver se vai mudar alguma coisa, ó. Estou curioso para ver como que o sistema vai se comportar. Aparentemente ele travou aqui. Eu cliquei no Compton e, rapaz, encerrou a sessão. Eu cliquei no Compton e a sessão encerrou. Talvez seja um padrão, né, para mudar, para se encerrar a sessão mesmo, só que ele não me avisou. Beleza, então eu vou logar novamente. Aqui eu tenho a opção LXQT e com o Open Box, né. Ok, eu vou deixar aqui mesmo. Então vamos iniciar. Vamos ver como é que ele se sai, se agora ele vai iniciar com o Compton. Bom, aqui ele iniciou sem respeitar o meu monitor. Então eu vou vir aqui. Definições do monitor. 1920x1080. Yes. Close. Close. Agora eu vou abrir aqui o PCman, o Pacman FN, ó. Eu acho que eu já estou com o Compton ativo. Acho que eu não estou mais com o Open Box, não, a forma com que ele está fluindo aqui, né. Esse é o gerenciador de janelas Compton. Já está um pouquinho diferente. A gente abre aqui o terminal suspenso, ó. Bom, Nelfat. Vamos lá. Então tem aqui 1749 pacotes em Dpkg. Tem 7 snaps já instalados aqui. Aqui o tema, né, o Arc Dark. O tema de ícone Zé Papiros. Aqui o tema é GTK 2 barra 3, né. E aqui o Open Box, um gerenciador de janelas mostrando aqui os recursos do Hardware. Deixa eu ver quais snaps que ele vem. Firefox, a base do Gnome, um tema GTK, um SnapD, é, basicamente isso. Então é isso aqui. Ele não vê qual é o Flatpak, creio que tem que instalar, habilitar Flatpak, FlatHub e tudo mais. E a loja de aplicativos aqui? Deixa eu ver qual a loja. Passou batido aqui. Ah, Discover. Passou batido aqui. A parte de sistema, não tinha visto. Bom, aqui temos um tema de ícones normal. Aqui em aplicações, temos algo semelhante ao que o MacOS entrega. Temos algumas aplicações aqui. Aqui eu posso clicar em internet. Eu vou abrir aqui a pasta, né, os apps. Se eu clicar aqui, vai lançar o programa. Eu tenho que clicar aqui em aceito, ok, mas eu não vou usar ele agora. Então eu posso lançar os programas por aqui. E digitando F3, ele abre essa pesquisa de arquivos aqui. Eu posso verificar aqui em preferências, as configurações aqui desse gerenciador e tudo mais. Devo conseguir virar atalho aqui também. É isso. Esse aqui é o gerenciador de arquivos, um tema de ícones bonito, razoável aqui para o sistema, não é feio. Essa é a loja de aplicativos aqui. É o padrão do KDE e também aqui do LXQT, né. Então é isso. Essa aqui é a loja. Aqui eu tenho os snaps, snaps, snap e snap ativo, né. Então tem que ativar o Flatpak para ter acesso a mais aplicações aqui. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui nas opções de wallpaper. Preferências da área de trabalho. Aqui podemos mudar o tamanho dos ícones. Aqui os wallpapers. Aqui a cor do wallpaper. Tem mais algumas opçõezinhas aqui. Mas são poucas. Então você tem que inserir mais aqui caso você escolha o Lubuntu como sistema padrão. E você queira mudar o wallpaper, mudar algumas configurações. Então é aqui. Então esse aqui é o Lubuntu 2204 LTS. Bom, essa aqui foi a review do Lubuntu. E aí você usaria o Lubuntu? Não usaria. Prefere outro sistema para um hardware mais modesto? Ou mesmo com um hardware mais potente você acha que o Lubuntu é uma boa opção? Deixa aí nos comentários. Lembrando que eu curto todos os comentários com um coraçãozinho. E o que é? De resposta eu respondo aí. Tiro dúvida. Às vezes quando é uma dúvida um inscrito aí acaba respondendo e sanando a dúvida do pessoal novo até antes de mim. Eu agradeço muito por isso. Novamente eu digo se inscreve aí no canal. Vejo você no próximo vídeo. E até a próxima.